A VAM DO SENHOR RAPOZO Já é de tarde? Já? Meu relógio deve ter parado. Não seja por isso. Minha loja vende relógios. Deixe-me ver o que eu tenho aqui na VAM. Veja, tem um relógio de pé. Isso é um pouco grande. Bom, não acha? E na verdade vem num conjunto de três. Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina. Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua VAM. Ter três relógios é melhor do que ter um. Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma. Eu tenho encaixas de duas. Fred agora tem duas buzinas de bicicleta. Brilhante. Obrigado, pai. Meu pai me deu duas buzinas. Uau! O que mais o seu pai tem na VAM dele? Ele tem todas as coisas. Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta. Com uma grande taça brilhante para o vencedor. Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim. Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer. A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante. Que tal essa? Uau! Obrigado, pai. É ouro. Sim. É ouro de plástico. Uuuh! A taça de vencedor. Ela é feita de ouro de plástico. Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim. É. Vamos correr para a casa da Peppa. Preparar. Apontar. Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece. Uuuuh! Ah! E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD. Todos os amigos terminaram juntos. Todos vocês são campeões. E aí? Só tem uma taça. Minha van tem taça de campeão para todo mundo. Viva! Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa. Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí. Caixa de cinco. E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho. A van do senhor Raposo é mágica. É uma super van. Com certeza, é sim. Fred, vamos para casa, meu filho. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. O senhor tem um castelo inflável? Sim. Um abrigo de jardim? Sim. Eu tenho de tudo aqui dentro. Ah, só não tenho gasolina. O senhor Raposo tem tudo em sua van, menos gasolina. Hum, acho que vou precisar de um posto de gasolina. Eu poderia rebocar, mas eu não tenho cabo de reboque. Não seja por isso, tenho muitos deles. Eu faço embalagem de cinco. Podemos ir também? Por que não? Papai está rebocando a van do senhor Raposo para o posto de gasolina. As galinhas da vovó Pig. A Peppa e o George estão numa festa do pijama na casa da vovó e do vovô Pig. Pig! Papai Pig! Olá, meus pequeninos. Tchau, tchau. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau, mamãe. Venham ver onde vocês vão dormir essa noite. Esse era o quarto da mamãe Pig quando ela era pequena. Há muito tempo. E essa é a cama que a mamãe dormia. Uh, como a saltitante. São iguais a sua mãe quando era pequena. A mamãe pulava na cama quando era pequena? É claro que sim. Mas a mamãe sempre diz que não pode pular na cama. Quando a mamãe era pequenina, ela era levada igual a vocês. Ela era? Sim. Agora vamos lá ver o vovô Pig no jardim. Vovô Pig! Vovô Iggy! Olá, Peppa. Olá, George. Venham ver as minhas cenouras. O vovô Pig tem muito orgulho dos seus vegetais. E aqui estão as ervilhas. Ah! Mas o melhor de tudo são as alfaces. Oh, não! Minhas alfaces! Eu acho que os pássaros comeram, vovô. Olha só! Sim, pássaros. Por que o senhor espantar e não assusta eles? Porque os pássaros que comeram as minhas alfaces são muito bobos. Qual é o problema, vovô Piggy? Seus amigos comeram os meus vegetais de novo. Que amigos? Tom, Dick e Harry. Os nomes não são esses. A vovô Piggy tem galinhas. Uau! Diga olá para Gemayma, Sarah e Vanessa. Olá! E esse é o Névol. Névol é uma galinha menino? Sim, Peppa. Ele é um galo. Ele é o pior, arranhando os meus vegetais. Névol, não faz mal a uma mosca. Eu o vi comendo uma mosca. E ele comeu a minha alface. Você não quer comer a alface do vovô, não é, Névol? Não quando tem milho gostoso para comer. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora, mas logo teremos ovos. É hora de dormir para Peppa e o George, na casa do vovô e da vovó Pig. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Né, vovó, e nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. É de manhã. É o Nevo! Obrigada por acordar a gente, Nevo. Bom dia, Gemai, Massara e Vanessa. Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos, vovó. Vamos ter ovos no café da manhã. Obrigada, Gemai, Massara e Vanessa. Ovos cozidos para todos. Viva! Hum, que delícia! Vovó, suas galinhas fazem ovos deliciosos. Sim, foi todo aquele milho gostoso que elas comeram. E as minhas alfaces. Os amigos grandes da Chloe. A Peppa e sua família estão no caminho para visitar a prima Chloe. Eu adoro brincar com a minha prima grande, Chloe. Chloe! Chloe! Ah, Chloe! Olá! Esses são os meus amigos Simon, o esquilo e Belinda, o urso. Você pode me chamar de Sai. É um apelido de Simon. E eu sou o Bee. Um apelido para a Belinda. Eu sou a Peppa. Vamos chamar você de Pe. Ah, esse é meu irmão George. Vamos chamar você de George. Ah! Você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe. Eu não sou um bebê. Mas os dois são pequenos. Eu sou uma menina grande. O George é pequeno. Ah, por que não vamos todos jogar um jogo? Sim! Vamos brincar de esconde-esconde. A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês. Nós somos quase adultos. Que tal o jogo do sim, não? E como é o jogo do sim, não? Eu pergunto coisas e você responde. Diz pra gente como se joga esse jogo. Você não deve dizer sim ou não. Molezinha. Você quer jogar, então? Sim. Ah, você disse sim. Isso não é justo. O jogo ainda não começou. Bee, você está pronta? Sim. Aham! Eu ganhei de novo. A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim ou não. Eu posso fazer uma perguntinha pra você? É claro, Simon. Você não se importa que eu faça perguntinhas pra você? Negativo, Simon. Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma. Ah, eu desisto. Como você sempre ganha esse jogo? Fácil. Eu apenas não falo sim ou não. Ah, eu venci. Você disse sim e não. Foi divertido. Vamos jogar outro jogo. Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar. Mas isso tá parecendo esconde-esconde. Mas quando você encontra a pessoa, você fica em silêncio e se esconde no mesmo lugar. Até que todos estejam escondidos lá. Igual uma lata de sardinhas. Tudo bem. Vamos tentar este. George, você se esconde primeiro. Um, dois, três. O George está procurando um lugar para se esconder. Nove, dez. Vamos nós. George, eu posso ver sua calda enroscada. A Bela está se escondendo com o George. Mexa-se, George. Assim vocês. Agora a Chloe deve se apertar com a Peppa e o George. Mexam-se. Aí estão todos vocês. Agora Belinda precisa se espremer muito. Mexam-se. Nós somos sardinhas em lata. Onde será que eles estão? Surpresa! Será que podemos parar de correr por aí? Sim. Vamos apenas relaxar um pouco. Relaxar? O que é isso? Sentamos próximos e conversamos sobre coisas. Eu gosto de falar. Blá, blá, blá. Vamos falar um pouquinho sobre música. Eu adoro muito música azul. Eu gosto de música vermelha. Eu gosto de música verde. E nós não gostamos nenhum pouquinho de música infantil. Não, não, não. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, 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 joelho e pé. Você pode se divertir brincando de jogos. Mesmo quando você é quase um adulto. Papai Pig é campeão. A Peppa e sua família estão assistindo a esporte na televisão. Foi um grande salto. Um novo recorde mundial. Mamãe, o que é um recorde mundial? É quando você é o melhor do mundo em alguma coisa. Então, você é campeão e seu nome vai para um livro. Aqui estão os campeões de corrida, salto, natação. Papai, eu queria que o senhor estivesse no livro. Eu estou no livro. Não. Sim, Papai Pig é campeão de salto em poças. Uau! Ninguém me derrotou ainda. Eu acho que eles nunca vão. O próximo evento é salto em poças. Esse foi um grande splash. Na verdade, eu acho... É o novo recorde mundial. Papai, o senhor não é mais o campeão. Todo mundo vai ficar triste. Eu tenho certeza de que eles têm coisas mais importantes para se preocupar. Papai Pig perdeu o recorde mundial. Todos querem que você seja campeão de novo. É importante. Sério? Sim! Tudo bem. Eu faço isso amanhã. Viva! Mas eu tenho que treinar para saltar em poças de lama de novo. Todo mundo sabe como pular em poças de lama, papai. Ah! Mas nem todo mundo é campeão, Peppa. Papai Pig é o grande mestre. Papai, o senhor vai treinar pulando para cima e para baixo? Não, Peppa. Eu devo estar em harmonia com a poça. O quê? Para saltar na poça, eu tenho que pensar como uma poça. Tem que fazer uma corrida, papai? Não. O senhor tem que fazer flexões, papai. Não. Eu preciso dormir e sonhar com poças. É o dia do grande salto em poças. Papai Pig está usando sua roupa de saltador de poças. Eu não consigo achar minhas botas de ouro. Eu dei aquelas botas velhas para o vovô fazer a jardinagem. Minhas botas de ouro da sorte? Para serem usadas como botas de jardinagem? Você tem outras. Não é a mesma coisa. Alô? Vovô, sabe aquelas botas velhas que eu te dei? É, sim. O papai precisa delas urgentemente. Você teve cuidado com elas? Ah, elas acabaram de ser regadas. O vovô Pig plantou tomates nas botas da sorte do papai Pig. Nós precisamos delas para o salto em poça hoje. Está bem. Eu encontro vocês lá. Todo mundo veio para assistir o salto em poça do papai Pig. Por favor, tenha as boas-vindas ao seu amigo e meu também, Sr. Batata. Viva! Boa sorte, Sr. Pig. Mas onde estão suas botas da sorte? Estão aqui. Obrigado, vovô Pig. Eu sinto o cheiro de tomates. E agora o salto em poça do papai Pig. Papai Pig está pensando. Preparar, apontar, vai! Eu devo estar em harmonia com a poça. Eu devo ser uma poça. Uou! A poça se foi! A poça veio para cima de todos nós. Papai Pig ficou em harmonia com a poça. Todo mundo ficou em harmonia com a poça. É um novo recorde mundial! Viva! Papai Pig campeão! E quem é essa? Eu sou a Peppa Pig. Um dia eu vou ser a campeã de salto em poça de lama. Venho treinando a Peppa. Ah, sendo treinada pelo mestre. O que você aprendeu? Se você pular em poças de lama, você nunca deve esquecer de usar as suas botas. Sr. Batata veio para a cidade. Em cima, embaixo. A Peppa e sua família estão assistindo Sr. Batata na televisão. Adoro assistir programas de como manter a forma. Agora, aqui estão alguns adoráveis desenhos que eu venho recebendo. Essa é uma maçã. E lembrem-se, comer frutas e legumes ajuda a manter a forma. Eu sou bom em comer frutas e legumes. E exercício é importante. Hoje você vai poder me ver abrir um novo centro de esportes na cidade. Mamãe, nós podemos ir ver o Sr. Batata? É um longo caminho para ver uma batata, Peppa. Ele não é uma batata qualquer. Ele é o Sr. Batata. Podemos ir para vê-lo, mamãe? Por favor. Ah, tudo bem. Todos vieram para ver o Sr. Batata abrir um novo centro de esporte. Olhem, é o Sr. Batata no carro. Sr. Batata! Ah, eu sou a Peppa. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Suzy pensou que você fosse o Sr. Batata. Eu não pareço nadinha com o Sr. Batata. Não, você é muito maior. O Sr. Batata é muito maior do que eu. Não, ele não é. Ele é uma batata. E batatas são bem assim. Lá está o Sr. Batata. O Sr. Batata está vindo para a cidade. Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também, o Sr. Batata. Eu declaro esse centro esportivo aberto. Fantástico. Nós temos todos que nos exercitar e comer frutas e legumes. Que tipos devemos comer, Sr. Batata? Maçãs, laranjas, cenouras, tomates. E batatas? Por que você não é menor, como uma batata normal? Porque ele não é uma batata normal. Olha só, ele tem pernas. Batatas normais não têm pernas. Ele é uma super batata. Nós assistimos o seu show toda manhã. Isso é ótimo. E vocês vão se lembrar de mandar os desenhos? Nós vamos! A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o Sr. Batata. Viva! Eu vou desenhar um abacaxi. Eu vou desenhar uma cenoura. Muito bom. O que está desenhando, Emily? Ervilha! Adorável. E Pedro? Essa é a super batata. Ah, estou vendo. E George desenhou um maravilhoso tomate. Peppa, me diga o que você desenhou. Eu desenhei meu papai assistindo televisão. Ah, excelente. Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope e enviar para o Sr. Batata. É de manhã. É hora do show do Sr. Batata. Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também, o Sr. Batata. Nós mandamos alguns desenhos para o Sr. Batata. Em um envelope. Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai. Ele está na televisão. Ah, sim. É claro. Eu recebi um envelope cheio de desenhos. Esse tomate parece suculento. Esse é o desenho do George, papai. Muito bem, George. Mas o desenho que veio da Peppa Pig é o meu favorito. Uau! É o meu desenho, papai. Ele mostra o Papai Pig assistindo TV. Hum, parece que o Papai Pig precisa de algum exercício. O quê? Vamos, Papai Pig. Vamos pular um pouco para cima e para baixo. Ah, tudo bem. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. O Papai gosta de pular para cima e para baixo. Todos gostam de pular para cima e para baixo. A Tagarela. É um lindo dia de sol e a Suzy vem brincar com a Peppa. Olá, Suzy. Olá, Peppa. A Peppa e a Suzy são as melhores amigas. Adivinha o que aconteceu comigo ontem? Não sei. Ontem eu fui à Lagoa do Pato e vi a Senhora Pata. Bom, ontem eu fui ao supermercado com a mamãe. Nós compramos pão, cenouras e... Qual é o problema? Você fala demais. Você faz blá, 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 blá. Só isso. Blá, 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 blá. Mamãe, a Suzy disse que eu falo muito. Você acha? Bem, você é um pouquinho tagarela, Peppa. Tagarela, isso mesmo. Tagarela aqui, tagarela lá. Conversa, conversa, conversa. Você nunca para de falar, Peppa. Consigo facilmente parar de falar. Se eu quiser, tá bom? Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Sim, consigo. Não consegue. Consigo. É isso. Eu nunca mais vou falar de novo. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Olá, Zoe. Está bonita hoje? Obrigada, Suzy. É o meu vestido novo. Por que não está falando, Peppa? É. Por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo. De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela e que eu não conseguiria ficar calada. Você não está muito calada agora, está? Está bom, gente. Eu não vou falar. Nunca mais, tá legal? A partir de agora. Olá, pessoal. Olá, Danny. Olá, Danny. Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando. Ah. Quem quer uma uva? Eu, por favor. Eu, por favor. Você não pode acenar com a cabeça. Isso é trapaça. E não pode piscar. Olá, pessoal. Olá, Pedro. O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro. Por quê? Porque ela fala demais. Eu não falo demais, tá legal? E você que está sempre andando por aí, se mexendo toda? Ai, olha pra mim. Eu sou a Suzy. Me olhem. Viu só o que eu quero dizer? E você que fala assim? Mickey, Mickey, boo, ba, boo. Isso não parece nada comigo. Parece um pouco com você, Suzy. E você é tão barulhenta quanto eu. Eu consigo ficar quieta. Isso não é nada fácil. Não é tão difícil, Peppa. Tudo bem. Então você faz. Vamos todos fazer isso. Podemos mostrar a minha mamãe. Mamãe, vamos todos ficar quietos. Bem quietos. Tão quietos que se alguma coisa cair no chão, vai escutar. Quietos como rato. Mas vocês não estão sendo silenciosos. Estão sendo muito barulhentos. Conseguimos ficar quietos sempre que quisermos. Fiquem calados na contagem até três. Um, dois... Eu não estou pronta. Tudo bem. Pode pegar as suas marcas. Prontos? Reparem-se. Três. Olá. Estou em casa. Oh, pensei que a casa estivesse vazia. A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados. Isso não é brincadeira. É um trabalho muito duro. Ah, Peppa! A Peppa não consegue parar de falar. Ah, papai. Eu acho que sou uma menina muito tagarela. Isso não é uma coisa tão ruim, Peppa. É bom falar. E na verdade, eu acho que você é perita em falar. É isso mesmo. Eu sou perita em falar muito. Eu também sou perita em falar. Não, você não é nada. Eu sou a tagarela. Eu sou mais tagarela do que você. Vocês são exatamente iguais. Sim, nós somos. É, porque nós somos as melhores amigas. Tagarela. A Peppa gosta de falar. A Suzy gosta de falar. Todo mundo gosta de falar. Tagarela. O senhor coelho é o chefe da estação. Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor. Agora, crianças, não percam esses bilhetes. Posso ver os bilhetes, por favor? Ah. Eu perdi o meu bilhete. Ah, não, Pedro. Você devia ser mais cuidadoso. Aqui está o seu bilhete. Tente não perder de novo. Aí vem o trem. Tchutchu. A Dona Coelha é a condutora do trem. Todos a bordo. Epa! Tic-tac, tic-tac, vamos treinar passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. Oh, oh, aqui estão suas folhas de atividades. As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade. Um barco, um sinaleiro e um túnel. Eu posso ver árvores. Árvores estão na lista? Ah, não. Eu posso ver nuvens. Nuvens estão na lista? Não, eu posso ver o vovocão. Solve, solve! Olá, vovocão! O vovocão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovocão não vai estar na lista. Mas ele está em um barco. E um barco está na lista. Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades. Bilhete, por favor! O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes. Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete. Oh, puxa vida! Miau! Aqui está o seu bilhete, Pedro. Você estava sentado nele. Olha, tente não perder de novo, Pedro. O trem vai subindo ao morro lentamente. Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir pra frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para a frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. Tic-tac, tic-tac, no trem a passear. Piu-i, piu-i, vamos nos divertir. É um sinaleiro. Está na nossa lista. Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades. O sinaleiro parou o trem para que alguém importante possa atravessar. É a senhora Pátria e as amigas dela. Nós ainda não vimos um túnel. Oi! Oi! Ficou escuro. Nós estamos em um túnel. O túnel é a última coisa na folha de atividade. Viva! Última parada. Saiam todos! Todo mundo saindo agora. Mas, madame gazela, e como vamos voltar para casa? Peppa, voltamos para onde saímos. O trem foi em um grande círculo. Bilhetes, por favor. O Pedro perdeu o bilhete de novo. Pedro, pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro! Ah, é, foi onde eu coloquei. É o bilhete do Pedro!